Música 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 Bem amigos Youtube, eu sou Paz Bota com o Super Mario 3D hoje e vamos para o mundo 7 Depois dessa fase é tretística e... Wow Já? Cachado do Bowser agora? Mundo 7? Ah, deve ter um mundo depois dessa, deve ser pegadinha Esse mundo 7 aí deve ser fachada, quer ver? Vamos lá, a primeira fase está aí Portfire Bros Vou com o Mario Vamos ver qual é que é Ih, tem uma flor ali ó Pronto, já peguei Lava azul, ué Interessante Olha, jogando as bolinhas de fogo ali Atrapalhar Só que ó Olha como é só o travesso Tomou papudo Uê Olé Agora toma Safadão Pegar uma vida aqui Nem sabia que tinha vida, mas... Ok Algo aqui? Não, moeda só Legal né Tudo de fogo aqui é vermelho, mas... Uou Beleza Tudo aqui de fogo é vermelho, mas... Menos a lava que é azul Ok né Nem reclamo Vamos para o checkpoint Hum Hum Tem algo lá em cima hein Tem algo em cima desse chomp aí Bem em cima desse cano Ai meu Deus, quase que eu caio Ah... Vamos ver o que tem aqui Ah, tem um cano aqui hein Deve ter uma estrela verde aí dentro Uou Ah... Ah... Pra cá Ah... 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 Caiu Não dá pra fazer de novo não? Pera aí Entrar de novo Ah, dá pra fazer de novo Ah, beleza Vamos lá Concentração Oh... 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 Ah... Não foi Vamos de novo Ainda bem que dá pra tentar várias vezes né Vamos de novo Ok, tá indo Oh... Não... Não dá pra deixar... Mas tudo bem Tentar de novo Ah meu Deus, que coisa chata Hum... Vamos lá Agora vai Oh... 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 Agora foi Aeee Meio que nas coxas, mas foi né Beleza, vamos continuar a fase aqui Já pegamos Praticamente tudo Só falta a última estrela mesmo Só falta a última estrela mesmo Ligamos um relógio aqui de... 100 segundos extras Tendo esses blocos aqui Tendo esses blocos aqui Opa, outra flor do fogo Beleza Hum... Vou ir por aqui agora Matar esse safadão Eita Tá cheio daqueles bichos Menor matar ele antes de pegar a estrela verde Beleza 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 Agora sim, pegar as... Oito mandas verde, né Beleza Aeee Agora sim Peguei a chila verde Então peguei todos os itens Agora é só ir... Só ir pro final da fase Que rolezão quente, hein Oh... Que isso? Que safadão Caraca, ele tá indo pra tudo que é outro lugar Toma, toma, toma Acabou, 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 acabou Acabou, né Acabou, né Caraca, tem um irmão martelo ali Então é só pular em cima dele, né E ae, aí sim Bandeira dourada Pegamos... Fechamos Essa fase de uma vez por todas Aí sim, hein Beleza Beleza Vamos ver a próxima fase Ou as próximas, né Deve ser próximas É, foi o que eu pensei E liberou aí o Kassanik Já? Então vamos, né Vamos lá Partiu, então Beleza Quatro florzinhas Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Caraca, 150 vidas, cara Beleza É vida Dá com pau, hein Puta que baril Vamo... Pra essa fase aqui Das plantas piranhas Sweet black Demário mesmo Eita Sério? É, então a flor do fogo vai ser o item da vez aqui agora, hein Caralho O naipe da fase Matei o inimigo Beleza Liberou a passagem Será que tem algo ali atrás? Será que tem algo ali atrás? Melhor sempre maldar, né Aparentemente não tem nada aqui mesmo Vem pra cá Outra flor do fogo? Eu, hein Essa fase tá boazinha, hein Beleza Boa Matei o inimigo Tu, 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 tu Ok, liberou a passagem Mais uma vez Vambora Acendi a luz aqui Porra, me atrapalhou Aí, acendi a luzinha Acendi a luzinha de novo E aí, estilo Zelda? Acendi tudo Foi estilo Zelda isso aí Checkpoint Ok Colô do fogo, tem algo aqui? Tem, tem algo aqui sim Outra estrela, a segunda estrela da fase Vamos acender mais luzinha Caralho Que gozo isso aí Vamos acender mais luzinha Porra Da puta Tem problema, tem outra flor do fogo aqui Tem muita flor do fogo nessa fase É, acendi todas Caralho Esse bloco se move Vamos embora Me se move conforme vou atirando É isso? Ok Vamos ir pra cá e pegar o carimbo Vamos esperar agora Bora Ae Caralho É muito inimigo Oh O que aconteceu? Ah, é flor piranha Meu Deus Ah, eu tô pequeno Ai meu Deus Apertei a bota errada Ai meu Deus Como eu vou Ah Meu Deus Essa planta tá Me sacaneando Ai meu Deus Inimigo Inimigo Ai meu Deus Ai, mata, mata Isso Agora sim Agora eu vou acender esse aqui Mas cuidado com aquele espinhudo ali O tempo tá acabando Acendei aqui Acendeu tudo Acendeu tudo Beleza Vamos vir pra cá Ó, tá uma estrola ali Beleza Também tá acabando Mas acho que a fase tá acabando também Caramba Aê Achei que não ia conseguir Porra, precisando do gatinho pra cá é foda, hein Vambora Ah, sério Ah, sério isso Tadizor Não tem pra perder não Ah, yes Consegui Aí sim, hein Aí sim Beleza Tranquilo Esse mundo até que tá tranquilo Assim, relativamente tranquilo, né Pelo menos que pra mim Tá, liberou uma casa de Todd E liberou mais uma fase ainda por cima Legal, legal Bom, mas eu não vou pra casa de Todd agora não Não, porque eu pretendo poupar itens Que eu vou pegar eventualmente por lá Com Luigi agora Por que não? Oh, oh 100 segundos Vamos naquelas fases de As rapidinhas Eu chamo essas fases de rapidinhas Oh, 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 oh Merda Acho que era melhor ter ido com o Todd, né Mas vambora mesmo assim com o Luigi, vai De repente É, correr sem parar Por que que não foi, hein Pro lado que eu queria Vamos lá, de novo Vamos lá Ups Pulando Ah Droga Mais uma vez Pô, ainda bem que eu tenho Vida da pau, né Se não Ah, meu Deus Não acredito Fiquei pequeno Para, para Para Ele não para Ficar no dash Tentar evitar os dashes Então Não, não, não É pra evitar o dash Para Aí Vem pra cá Vem pra cá Vou correr normalmente Pegar aquelas estrelinhas Ah, não Peguei o dash Ah Que bosta Ah, vamos de dash mesmo Vambora Beleza Peguei, peguei, peguei Aí Onde eu vou parar Onde eu vou parar Ok Ah, sério Tem que pegar as oito moedas Verdes aqui Aê Ai, meu Deus Oh Droga Tô aqui pequeno Oh Caralho Vou ter que começar a fase Toda de novo Ah Pra que eu fui falar que tava fácil Tava fácil demais Pro meu gosto Oi Oh Já era Fui Puta Que pariu Vamo lá Vamo lá Vem pra cá Beleza Beleza Ai Foi 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 Aê Ai Que que aconteceu Que que eu Que merda Vamo lá Vamo com tudo Já vi Já vi logo No lado Certinho Aqui Pra não ter vacilo Só que não Vamo de novo Vamo lá Beleza Beleza Ah Não É sempre nessa parte Cara Que tem que pular aquelas merdas Lá Vamo lá Bom Consegui uma vez Eu posso conseguir duas Né Ah Ah Valeu a pena Valeu a pena Ê Ê Vamo lá Pegar as oito mandas verdes Agora O O É Beleza Agora falta pegar a estrela Beleza O O O O O O Que que Vai Toma Caralho Pera que tá chegando o horário de silêncio Já não vou poder me exaltar mais tanto assim E essa fase tá me forçando a Porra Beleza De primeira foi rápida né Aê Beleza 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 Ai Ai Não Estampa Oh Não Não Caralho De novo Fase do caralho Meu irmão Ah 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 Tá foda Essa fase Olha Acho que eu vou ficar preso nela Hein Acho que vai ser a última desse vídeo Ela tava indo tão bem Tão rapidinho Tão tranquilo Ai Meu Deus O que eu tenho que fazer é a ópera Toda de novo Ah Não Caralho Caralho Beleza Vamos lá Vai dar certo Agora vai É agora Quando eu falo que é agora É que é agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Viu Ah Tô falando Cara Quando eu falo que é agora É agora Beleza 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 Aê Ah Última estrela Droga Ah Não vou pegar não Bandeira dorada Pelo menos Não é graças ao pulo alto Do Luigi Se fosse outro boneco Eu não teria conseguido É Mas eu vou ter que botar Pra pegar aquela estrela verde Que bosta Bom Porta aí a gente tinha que conseguir Pô Que fácil Que fácil Capeta É uma casinha de fada Vamos até ela Então Tá aí Um carimbozinho Beleza Vamos saindo Agora vai salvar de novo É Toda hora é isso Agora Vamos pra casa Do Todd Agora eu preciso de item Vou pegar esse grandão Aqui Puta Que pariu Que azar da porra Beleza Né Melhor que nada Ok Vamos Vamos Próxima fase Que é essa aqui Deve ser outra fase De lava Ou com Todd Oh meu Deus Oh meu Deus Que isso Ah Pra andar conforme a setinha Já entendi A lógica da fada Olha o bully Aí Ó Ah tá Esse bully Deu sorte Hein Agora se fodeu Beleza Vamos ver o que tem Vamos ver o que temos aqui Flor do fogo Temos estrelas Moedas Verdes Verdes Né Ah Cai na lava Merda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Andando aqui Pegar a flor do fogo Agora é só pular Mas cuidado 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 Pra não queimar O popô Na lava Vamos lá De novo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh O bully se fodeu sozinho Ele se auto fodeu Caraca Como isso foi que acontecer Puta Que pariu Hein Agora que eu já sei Mais ou menos O time certinho Da Nas moedas Ah Último Último Ai Pega Pega Bora 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 Consegui Ah Tem uma fadinha aqui Me mostra o caminho Tem lava Lava por todo lado Por que as lavas São azuis E no mundo É vermelho Bom Valeu aí Pela ajudinha Uma pequena ajuda Uma pequena fada Olha o carimbo ali Já sai pegando Ali já tem uma caixinha roxa Deve ter um mini desafio Que pariu Vamos embora Caralho Os mosquitos estão começando a atrapalhar Estão começando a encapetar aqui minha jogatina Mas vamos lá Vamos arredar não Por causa desses Por causa da puta não Beleza Vamos lá Beleza Agora vamos embora Seguindo em frente Já sabemos o nosso caminho aqui Beleza Agora é só pegar Carimbo aqui Tranquilo Esperar Esperar agora voltar a plataforma Agora De novo Cara Que pariu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Esse bule aí Que nem não correu atrás de mim Vai pra lá Beleza 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 Vambora Vamos andando 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 Eu acho melhor Calma ai Caralho É, vim pra cá Né Ok, já entendi Já entendi Ai meu deus, ai meu deus Uuuu, não deu pra evitar Mas tudo bem Derrotar o bullying em 10 segundos Ok Vai 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 cair Ai Peguei Ah Delicia Oh Já sabe, eu já imaginava Que isso ia acontecer Só espero que eu esteja próximo do checkpoint Né, ah, falando nele Ótimo Delicia Olha o bullying de novo Falou do fogo? Falou do fogo Falou do fogo Ok Oh 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 Ai meu deus É, não foi tão difícil Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Isso ai Ih, tinha um bloco ali hein Caralho, tem que derrubar Três bullies agora Que plataforma é essa? Derrubar esse aqui primeiro E eu posso derrubar aquele também hein Agora o terceiro Tchau Vaza 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 E agora? Uaah Yeah Yes Consegui Uh Vambora É Nossa O carimbo é um bloco Ok né Então Pegamos tudo dessa fase E pô Tem um inimigo ali hein Bloqueando o caminho Outro inimigo São dois inimigos gente Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou enfrentar esse aqui primeiro Oh Ah, vou com o Todd mesmo Ainda mais rápido Ah meu deus É esse cara de novo Oh meu deus Caraca Agora tem bolas de fogo Rendo atrás de mim Então a batalha ficou mais difícil né No caso Toma Ainda tem essas bolas de fogo aqui Que vão atrás Deixa um racho de lava também né Tem que deixar umas pedrinhas aí pra eu jogar em você filho Isso Isso, é isso que eu queria Toma Acabou Beleza Acabou Ah E aí Foi tranquilo até Derrotamos o Primeiro subchefe Né Foi Rebaixado o subchefe E Vamos pro segundo também Mano, dá tempo né Pô Já enfrentamos esse cara antes Olha lá Olha lá Pô Moleza esse cara aí ó Vai entrar aí ó Ah Tem que pular em cima dele Ah Tudo bem Mano, não tem problema não Me ligo Mais de novo Mais de novo Mais de novo Agora é terceiro ó Porra ele aqui pro cano Pronto Pronto Acabou Eliminado Beleza Acabou Mais um Subchefe concluído Esse era subchefe mesmo Bom É isso aí né Derrotamos mais um Tchau tchau E liberou mais uma fase Legal Então Pô Tamo acabando né E o caixão do Bowser tá logo ali na frente E É isso né Opa Tão me chamando ali Mas depois eu vou atender Porque Tem que editar esse vídeo E pá E Próximo vídeo né Amanhã a gente vai tá Continuando aí nesse mundo Sete né No castelo né Que tá escrito ali E vou ver que surpresa nos aguarda né Será é esse o fim da jornada Ou não Vamos saber né Então falou valeu E tchau Fui